Milhares de pessoas tomaram as ruas da capital da Malásia neste sábado para exigir reformas democráticas. Os manifestantes se reuniram na Praça da Independência, no centro de Kuala Lumpur, em desafio a um veto do governo contra protestos na área. A proibição levantou dúvidas sobre a promessa do primeiro-ministro Najib Hazak de expandir as liberdades civis. As forças de segurança usaram gás lacrimogênio e jatos d'água para dispersar a multidão. Pelo menos 222 pessoas foram detidas. Este foi o segundo ano seguido que policiais da Malásia enfrentaram uma passeata organizada pelo movimento Pró-Reforma Bersi. Um protesto do grupo no ano passado terminou com 1.600 detidos. O Bersi e a oposição exigem reformas eleitorais para acabar com o que chamam de décadas de manipulação da coalizão governista que quer se manter no poder. Entre as exigências estão uma revisão da lista de eleitores, depois das revelações de nomes fantasmas nos registros oficiais e uma mudança profunda na Comissão Eleitoral Nacional, chamada de tendenciosa. A polícia estima que ao menos 30 mil pessoas participaram da manifestação. Já a mídia independente afirma que o número pode ser duas vezes maior.